Abóbora engorda? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Aproveite e se inscreva para não perder nenhuma dica. Por ser um alimento robusto, muitas pessoas acham que a abóbora engorda. Mas a verdade é que a abóbora, ou moranga, é um ótimo alimento para quem está precisando emagrecer. Ela é rica em fibras, e tem cerca de 26 calorias a cada 100 gramas. Como vimos, ela tem poucas calorias, e ajuda a manter a saciedade, controlando a fome. Além disso, ela ajuda na digestão, ajuda a diminuir os níveis de colesterol ruim, regula o intestino entre outros benefícios. Podemos dizer que a abóbora emagrece, por satisfazer a fome sem ingerir muitas calorias, e ainda manter essa saciedade por mais tempo, o que ajuda a comer menos. Ela tem baixo nível glicêmico, o que não causa aumento excessivo de insulina no sangue, ajudando a controlar o peso. A abóbora não engorda como muitos pensam, ela ajuda muito a emagrecer. E você, gosta de abóbora? Deixe um comentário. Assista também esses outros vídeos. Até a próxima!